Coisas doces Tu dizes que tens pena de mim E que homem como tu jamais eu vou encontrar Tu dizes que eu sou nada sem ti E que se eu for mais tarde eu vou implorar para voltar Mas deixa eu te dizer Não é bem assim Deixa eu te dizer Não vejo a hora de me livrar de ti Eu quero te dizer Já me habituei com o fim Quero te dizer Quero te dizer que hoje eu decidi Que eu já não vou me rebaixar Já não vou me contentar Com pouco Com pouco Decidi Que agora eu vou procurar Um homem que me saiba amar Um pouco Um pouco Diz-me lá o que é que te confunde Será o teu carro ou será dinheiro Será o rosto lindo que tu tens Que te fazem sentir o melhor homem do mundo Mas deixa eu te dizer Mas deixa eu te dizer Que o meu amor não tem preço Não Tu achas que o dinheiro equivale ao amor Ou que elimina a dor Mas deixa eu te dizer Não é bem assim Deixa eu te dizer Não vejo a hora de me livrar de ti Eu quero te dizer Já me habituei com o fim Quero te dizer Quero te dizer Que hoje eu decidi Que eu já não vou me rebaixar Já não vou me contentar Com pouco Mais um pouco Mais um pouco E aí Decidi Que agora eu vou procurar Um homem que me saiba amar Um pouco Mais um pouco E aí Ah 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 Meu amor Não tem preço Eu já não vou me rebaixar Já não vou me contentar Com pouco Mais um pouco E aí Decidi Que agora eu vou procurar Um homem que me saiba amar Um pouco Mais um pouco E aí Ah 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 Ah